Época de liquidação é tentadora para as pessoas, mas para não tomar prejuízo é preciso comprar com consciência. Saiba como se prevenir no Você Consumidor de hoje. Todo ano, no final do inverno, as lojas preparam para a chegada da nova coleção de verão. Com isso, elas realizam as famosas liquidações. Toda vez que chega uma coleção nova, a gente faz a proposta do liquida da coleção anterior. Então, a loja vai estar sempre em constante liquida. Sempre vai ter peça com desconto. Chega a coleção nova, a gente expõe e a anterior vai para a liquidação. As lojas de Ouro Preto e Mariana já começaram as promoções. Mesmo com o cenário de crise, elas têm vendido bem. Esperam atrair ainda mais clientes com as liquidações. A gente tem o desconto até de 60%, que é destacado nas vitrinhas externas. O nosso diferencial é no atendimento, na qualidade das nossas peças. E a nossa loja propõe artigo de qualidade. Então, isso tudo faz um diferencial. Que com a crise, a gente acaba nos capacitando mais, provando para o mercado que a gente tem que se capacitar, que a gente tem que melhorar o atendimento, que a gente tem que melhorar até o produto e o preço. A qualidade e o preço. E pelas ruas, as pessoas têm diferentes opiniões sobre esta época, que já está no calendário anual dos lojistas. Eu acho assim que, sei lá, a gente devia ter um preço bom sempre para o pessoal poder comprar o que é bom na loja, né? Não adianta. Só na promoção e a pessoa vai lá, compra aquilo, às vezes não é nem tão bom, move nada. E depois estraga rapidinho, igual já aconteceu comigo. Precisa de voltar na loja e comprar outros? Novos, então não adianta. Tem que vender coisas boas e ter sempre na loja e barato. Com a crise que está acontecendo em todo o país, eu acho que a pessoa vai comprar somente o necessário. Vamos dizer que é uma coisa boa as promoções. Compre uma e leve duas. Então, eu acho que se for da necessidade da pessoa, a pessoa vai estar levando. Mas eu aconselho esperar um pouco e o bicho está pegando. Não está valendo a pena, não. E quando chega aí a promoção, é uma coisa pequena, número pequeno que não serve. 30, 50, 60% de desconto. Nas lojas, as placas de liquidação chamam a atenção e atraem os clientes. Mas antes de cair em tentação, é preciso tomar alguns cuidados. O PROCON orienta que o consumidor, antes de cair na tentação da promoção, primeiro faça uma pesquisa de preço. Porque a gente sabe que a grande maioria das lojas, elas fazem uma camuflagem dessa promoção, justamente para elidir o consumidor a erro. Fazer um estudo financeiro antes, verificar se o salário dá, principalmente, ainda que esteja na promoção, não comprar o que não é de extrema necessidade. Principalmente nessa época de crise, a gente sabe que o crédito está fácil, mas o pagamento está difícil. Rai, dá uma dica importante para quem quer aproveitar as promoções sem cair em prejuízo. Quem está com o dinheiro na gaveta, embaixo do colchão, está na hora de gastar.